a análise e pesquisa de alexandre silveiro libera comentário tem pessoas que não consegue viver na sociedade né tem pessoas que não consegue ter um trabalho não consegue se se enquadrar na sociedade né cara não consegue se se comunicar não consegue ter uma vida social né cara na sociedade né cara não consegue um trabalho trabalhar com pessoas com colegas né cara uma empresa de grande porte de médio porte de pequeno porte não importa né cara mas tem que a pessoa não não tem condições é muito ignorante né cara não tem o mínimo de educação né cara não consegue um trabalho não consegue estudar porque o trabalho é um estudo também uso raciocínio né então tem pessoas que não tem condição de de viver em sociedade gosta de passar os rostos para trás passar a perna nos outros não consegue ter um emprego um estudo não tem amigos não tem colegas de trabalho não não conseguem um emprego honesto né cara normalmente essas pessoas vão para o mundo do crime né cara elas não conseguem viver na sociedade né cara ou vão para o tráfico de droga ou prostituição né cara e elas não conseguem ter uma vida social no meio da sociedade não conseguem viver em sociedade né cara e aí a